Olá pessoal, aqui é o MegaTuberonBR e aqui um vídeo sobre as criaturas que eu gostaria que tivesse em MegaTuberon2 ou numa sequência. E lógico que hoje é 13 de agosto que vai estrear o filme e é claro que você vai estar no cinema que ainda vê o filme ou vê no celular. Mas, embora esse vídeo possa talvez não aparecer, mas também nas próximas sequências, mais uma, alguma criatura que apareça nos livros e alguma que não aparece, mas sejam até que interessantes aparecerem no filme ou nas sequências. Então, sem mais enrolação, bora! O Elasmoçal é um genuícinto de presencial Elasmoçal Índio, que viveu no mar interior da América do Norte, bem no final do Cretáceo. Bem, no filme, praticamente, se baseado no livro, podia ser o Monstro do Lagonex. E também, já que no livro aí, pra caminho, quebrou o MegaTuberon2, não na porrata, porque não tem braço, já pescou-se a boca. Então, replacamente aparecendo na sequência, pode muito bem aproveitar isso, já que pode até que dá um bom trabalho pro MegaTuberon2 pra derrotar. E claro que poderia ter esse desenho aí, que eu mesmo fiz, pra ser mais ou menos um resumo, que a gente vai pro inglês ao parecido com esse. O Basilossauro é um genuícinto de setaço, que viveu nos mares da América do Norte, África e Paquistão. Viveu entre 35 e 35 milhões de anos, durante o final do Euceno. Impacto metido de 15 a 20 metros. No filme, bem, que podia fazer uma ação de dedicação nos personagens, eu enfrentando o próprio MegaTuberon2. Também fiz esse design aí, dá pra ver que ficou parecido com o caminho com as férias. E eu coloquei algumas babatanas extra aí, nada de, até porque eu saco o pessoal no cinema aí. Gosto de botar coisas que não tem nos bichos. Mas fiz até que interessante, então, mais que apareça. E o próximo é o Liu Perodon2. Liu Perodon2 é maquial, até porque até que é famoso, devido ao caminhando com o dinossauro, devido aos tamanhos, desde 25 metros, já zerado. Mas até que pode aparecer na sequência ou no filme, até porque o Liu Perodon2 é bem mais maior que o Liu Perodon2. Do documentário, diz aqui, do documentário, dos livros, tem 36 metros. É, grande, mas também, eu não coloquei o bicho tão grande. Mas que até bastem que o Perodon2 apareça, até porque esse aqui é um dos meus Rept. Mines favoritos, também esse aqui é bem conhecido. Então, depois, vem matar um dos Megalodontes, que é a Scarface Enzio Elizabeth. E também, como você vê, no meu próprio design, e tem guerra. Até porque os Rept. Mines, dois livros, tem guerras. Eles evoluíam para ter guerras. Não sei como, mas eu sei que tem. E o próximo é o Zyklopteros, um dos meus atropos de favorito. O Zyklopteros é um zênior distinto de Eupteridio, que viveu no Devoniano há 390 milhões de anos. Bem, no filme, poderá praticamente fazer que nem aqueles anfíbrio, lagarto, não sei. Tipo, atacando personagens lá nas profundezas, ou que nem forma exterior de aparecer na terra e atacando as pessoas. Isso aí é até que uma cena legal incrível, até porque é um bicho bem grande. E sobre o design, pode bem parecer com o meu. Isso aqui parece com uma lagosta, só que tem algumas quadras vermelhas, até um ferrão. Isso aqui é o Zyklopteros, eu conheço mais como um escorpião marinha, apesar que não é um escorpião verdadeiro. Vai poder ter veneno, vai ficar demarecido. Dunclopteros. O Dunclopteros é um zênior distinto de Placodero Devoniano, que isso aí pega a maior perda do seu tempo. E ao contrário, o meu padrão da atual, ele não é tão grande a ser tendo, máximo uns 3 metros. Ele é triste, mas é verdade. E assim como o... Quando o sol também vem que pode aparecer, ele aparece nos livros. Apesar que não tem tanto destaque, mas... Pode até que aparecer no tamanho gigante, como sempre. Mas seria até que legal ele aparecer. E próximo é a Paleo Office. A Paleo Office é um zênior distinto de cobra marinha, de uma família extinta. Que viveu no Euceno. Bem, pra começar com a cobra, ele tem praticamente uma das maiores. Até porque tem um tamanho em cima de 12 metros. Tem um tamanho até que rivaliza que tá no boa. E é interessante até porque é uma cobra marinha gigante. Então seria até que interessante aproveitar e alufemizar que vive num raptor. Algo talvez até poderia ter dente para ser com o de Crocodile, assim como algumas pesquisas indicam. E assim como o repte marinho dos livros, poderia até ter babatão, não. Galvez, pra poder esperar debaixo d'água. Também poderia ter uma pequena... Digo, caldo de salamandra no final da caldo, pra ficar mais impressionante. Também poderia fazer um passeio com uma cobra marinha das lendas nórdicas. E bom pessoal, vou deixar aqui a minha menção é honrosa. Eu vou ver se poderia ter colocado na lista. Mas o pra com a menção é honrosa. Então, arrasta na tela. Bem, o último da lista é um dos meus favoritos, que é o repte marinho. O cronossal. O cronossal é um genuíno de repte marinho pelo sal, pelo salídeo. Que viveu demais da Austrália e da Colômbia. E esse até que poderia ter mais potencial, já. E ignora aí, até porque já, que aparece no segundo livro. E claro que eu fiz esse design aí, pra ser mais assustador, lembrando o Skullcone da Ilha Caveira. E por fã das babatanas, também, por qualquer guerra, teve outra aí, que deixou mais bonita, uma saída dinâmica. Mas é com babatana, especulativa. Espero que apareça no próximo filme ou nos outros. E que também tenha um destaque, já que no vídeo tem um bom destaque até. E bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E tchau.